Olá meus amigos fala é fala aí meus amigos conhecem conhecem esse deck aqui esse deck é muito bom é o antes do dual tá é um deck cce digital com barramento digital e já fiz o recapeamento troquei todos os 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 capacitores aqui né e beleza mas eu estou vendo uma coisa aqui ok estou vendo aqui que já também troquei o cabeçote botei a bs 09 de 290 ohms ok já está todo recapiado mas 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 eu encontrei um problema na mecânica ok eu já refiz a mecânica já estou que troquei algumas polias em questão troquei algum alguns grupamento de mola em questão tá isso porque eu guardo essas mecânicas de deck ok eu guardo maior maioria eu faço uma coleção ultimecânica eu tenho tipo olivox ok da linha 5000 guardada ok aquele deck digital né e pá e que que acontece esse principalmente estava com as molas frouxas ou seja teve algum outro técnico passou passou para cá passou por aqui e deu uma desregulada na mecânica ok mas tô terminando aqui falo para o meu meu querido amigo clã que está em andamento seu deck obrigado aí pela paciência que você teve aí nessa fila e esse deck é um dos mais estourados eu tenho um gravador de rolo aqui atrás de mim o 365 esses aqui estão fazendo 400 dias 400 dias ou 500 dias eu não sei mas o povo é bastante paciente porque isso foi da época que eu estava internado e parará né do do problema que eu sofri na última hora né mas agora graças a deus eu tô firme e forte né e e e botando a minha vida em ordem tô pando pra internet o box que eu fiz desse aparelho que eu recebi hoje de manhã ok tem meus pós e meus contras também ok forte abraço é quintal vamos que vamos vamos que vamos ok então tá aqui eu tô quase já terminando a gente vai fazer uma parte aqui da gravação e reprodução ok e depois eu compartilho com vocês também ok essas são as impressões parciais ok é desse deck cd 500 ok um excelente deck ag eletrônica vintas do som vintas ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado